Fala meus bonitos, tudo bom com vocês? Aqui é o Hades, estamos aqui pra mais um vídeo E a gente tá num cenário tanto diferente dessa vez aqui Estou gravando direto aqui do estúdio do Inerd Games Então já vou deixar aqui a deixa pra falar pra vocês se inscreverem lá, né? Nosso projetinho, se você não sabe, a gente tá participando do Inerd Games Então se inscreve lá e nesse vídeo aqui Nós vamos falar dos 7 chefes mais difíceis do Black Mithil Kong Black Mithil Kong tem suas dificuldades, tem boas dificuldades Até, né? E eu vou falar deles aqui, mas Calma lá, porque a questão de chefes, ela pode ser um tanto particular Então pode ser que tenha chefes aqui que eu falei que é muito difícil Ou foi bem difícil pra mim Que às vezes você passou de primeira ou de segunda Vai de pessoa pra pessoa Mas, vamos falar aqui de alguns chefes aqui Então não se esqueça, deixa aqui seu likezão Se inscreve aí no canal Clica aqui na descrição pra você concorrer pro Playstation 5 E vamos lá, falar dos chefinhos do Black Mithil Kong Bem, eu vou começar mais ou menos da ordem que foi um pouco menos de dificuldade E aí subindo as dificuldades mais elevadas aí, tá? E o primeiro, nós temos ali o Captain Wise Voice, né? Que é aquele bicho do terceiro mapa Que é tipo uma cabeça de sino gigante É um quadruple que, nossa, aquele bicho ali Ele não chega a ser um chefe mega difícil E se uma luta um tanto cansativa Ela era tão cansativa Que ele foi um chefe que sofreu uma espécie de nerf Antes aí, né? Logo depois que o jogo saiu Ele sofreu uma espécie de nerf Diminuindo o HP máximo desse chefe Isso porque esse chefe em questão Ele tava com uma dificuldade um pouco chata A luta acabava demorando muito Por quê? Você precisa atacar as pernas desse chefe E aí você quase não tira HP nenhum atacando as pernas Você tem que esperar ele cair E aí quando ele caía Você atacava, dava dano na cabeça desse boss E aí sim você começava a tirar HP Só que você tinha que ficar repetindo esse processo De novo, de novo, de novo Nossa, era uma luta um tanto chata, cansativa E é uma que me marcou não positivamente E sim por ela ser um pouco duradoura demais Era bem esponja esse boss aqui E aí eles nerfaram esse boss O que deve ter ficado um pouco mais fácil Eu não enfrentei ele ainda De novo, mas... Agora deve estar um pouco melhor E nós temos aqui o Intiger, né? O Tigre-In Esse aqui é basicamente o nosso ferreiro de Black Mythil Kong Pois é, nós temos a opção de enfrentar o próprio ferreiro num teste ali E quando eu desbloqueei o ferreiro no capítulo 3 Foi o momento que eu comecei a tentar enfrentar ele e derrotar ele E não foi uma das minhas melhores ideias não Isso porque realmente foi uma boss fight um tanto complicada, né? Ele é um boss que causa bastante dano E a arena que a gente luta com ele, ela é um pouco apertada E ele tem muitos golpes que consegue chegar muito rápido perto de você E eu tava utilizando um pouco a minha estratégia de ficar carregando os golpes E acertando ele O que nesta luta em específico, ela não era tão boa assim E acabou que ele me bateu muito Até eu parar Falar, não, eu vou jogar E depois eu volto aqui pra lutar contra ele E aí sim, eu consegui derrotar o Intiger E ele te dá, até é importante você derrotar ele Porque ele te dá mais um slotzinho pra você colocar os itenzinhos ali no seu personagem Ficando mais forte, consequentemente Mas foi uma luta um tanto complicada Aí, né? E ele era forte E a arena já ajudava muito ele Porque toda hora ele tava na minha cola, mano E ele fica desaparecendo e voltando Nossa, é uma tristeza o negócio E temos aqui o Taoista, né? De Mil Olhos Que é o boss final do capítulo 3 Esse boss, ele é muito difícil E dependendo do que você faz Ele fica um... Fica difícil Esse boss aqui, né? Ele é bem forte Ele tem golpes muito poderosos Só que o que complica muito nele É a fase dele mais pro final Que ele fica meio dourado lá Fica um bichão maluco Dando muito dano em você E acaba que nessa fase dourada dele, cara Ele fica basicamente invulnerável E eram os momentos que eu começava a morrer muito Até eu ver que a gente tinha que fazer A quest opcional, né? A área secreta do capítulo 3 E aí... Do capítulo 4, perdão E aí, sim Eu ia conseguir lutar contra ele E assim, né? Utilizando a agulha Que era muito importante, né? Eu conseguia derrotar este boss aí Com uma facilidade maior Porque a agulha simplesmente cancelava essa fase Que ele ficava dourado e tal E ainda assim, com essa agulha Eu sofri algumas tentativas Até finalmente conseguir passar dele Então, foi um chefinho que me deu Um suador brabo, cara Complicado Outro chefe que me deu bastante trabalho Foi o... Acho que era o Sábio Amarelo É o chefe final lá do capítulo 2 Esse daqui, ele tem poderes de vento E é um chefe que também Se você fizer a quest opcional ali É secreta Você pega uma capa de vento Um negócio de vento Que aí eu sirei um pouco na luta contra ele Mas ainda assim Ele é um chefe meio bugado Ele é meio esquisito Ele me frustrou Porque tinha momentos, né? Que ele começa a criar aquelas paredes de vento Ao redor da arena E ele se esconde atrás dela E eu ia tentar bater E eu não acertava esse boss Por nada E tem um outro problema Que deixou essa luta um tanto complicada Pra mim Era o fato de que A hitbox desse boss É roubada pra ele Em muitos momentos Eu utilizava meu ataquezinho Bonito, carregado E trã Passava por dentro do boss Nossa Que raiva que isso me dava, cara E aí simplesmente, né? Essa luta acabou se tornando Um leve pesadelo Eu levei boas tentativas Pra conseguir passar dele E eu devo dizer que Por ele ser o boss final do capítulo 2 Embora a gente tenha bons desafios No capítulo 2 Como o tigre do Sucrilhos ali Eu acho que ele foi O meu primeiro grande desafio do jogo Que eu comecei a ver E falei Será que vamos ter mais boss Nesse naipe de dificuldade Por estar bem no começo Eu acho que ele impactou muito mais Pouca experiência de jogo ainda Até o capítulo 2 Não conhecia tanto assim Do jogo Em builds Nem nada Então eu acho que isso impactou Na dificuldade pra mim Sendo esse sábio aí Maldito, né? Que é a cabeça do cara Que fica tocando E foi difícil Foi difícil Mas foi Temos aqui o long e amarelo Os dragões por si só Eles são bem difíceis Eu fiquei até na dúvida Entre o long e ciano Que é o terceiro E o long e amarelo Que é o quarto E ele tem a desgraça Dos golpes de choque Que pra mim É o que me deixa Bolado com qualquer chefe Desse jogo Porque quando você tá Ele atrecutado Você toma mais dano Dos inimigos Mano É sempre horrível Quando bosses Tem ataques de choque E aqui O long Ele não é tão fortão O long e amarelo Mas ele tem um momento Da luta Que cara Ele fica extremamente Virado no Jiraya Que ele começa a dar uns combos Muito fortes Eu acabei quase derrotando ele De primeira Mas eu não derrotei E depois eu fiquei tentando Diversas vezes A ponto de que eu falei Eu vou voltar aqui depois Vou continuar os outros capítulos Eu volto aqui depois Um pouco mais forte E aí eu voltei nele Depois de zerar o jogo Basicamente E aí eu consegui derrotar ele Na terceira tentativa O que foi mais fácil Mas ele é um boss Bem complicadinho sim Nós temos aqui O boss final Do Black Myth O Kong Que é um boss Que eles simplesmente decidiram Que vão colocar Quatro fases no bicho Aí ficou maravilhoso Quatro fases Pelo menos Na segunda fase Na terceira fase Quando a gente morre A gente volta direto Para a terceira fase Mas ainda assim É um boss Que dá diversas tentativas É um boss bem difícil Ele trapaceia contra você Esse boss é maravilhoso Teve um momento Que eu fui Utilizar a cura Ele me travou Ele pegou a minha cura E ele tomou E se curou É maravilhoso Essa aqui é uma das interações De chefes com você Que eu estava com raiva Que eu estava perdendo Mas quando isso aconteceu Eu falei Cara isso é legal né mano Maneiro o que ele fez Depois eu morri Mas foram boas tentativas Eu comecei a pegar um jeito Um padrão Para derrotar ele Só vestir na primeira fase Ficar à distância Batendo Quando dava uma oportunidade E aí eu consegui lidar com ele Mas eu precisei De um pouco de paciência E sim Ele é bem marcado Por sua dificuldade Mas em segundo lugar Nós temos um Que para mim Foi mais difícil Que o boss final Que é O escorpião Lorde Maldita hora Que eu inventei De quebrar o vaso Daquele escorpião Né E quando você quebra o vaso Daquele escorpião A luta contra ele Começa E embora ele não tenha Tanta vida assim Ele tem golpes Muito fortes Cara Golpes que eu ficava Com receio Quando eu pegava Quando ele dava aquele combo Que ele acertava Com o rabo e tal E batia Mano Eu ficava suando frio Com medo daquilo pegar E quando aquilo pegava Ia quase a minha vida inteira Embora E ele era um boss Que a gente precisa derrotar Naquele momento Ali se a gente quiser pegar O item que ele dropa Porque se a gente derrotar O boss final dessa área Se eu não me engano A gente perde esse item Então eu com aquela dúvida Falei Pô eu não posso deixar Para depois Eu tive que lutar Com ele naquele momento E eu acho que isso Deixou a luta Muito mais complicada Para mim E foi difícil Foi sofrimento Né Eu derrotei ele Quase tremendo Ali E deu aquela Aquele sensação De alívio Boa Daqueles chefes difíceis Teve muitas vezes Inclusive que eu faleci Com um tiquinho de HP Em primeiro lugar Eu acho que o boss Que me deu mais dificuldade Foi o Irland Né cara Porque Além dele ter golpes Muito fortes Movimentos muito chatos Ele fica lá no alto Tatando lá de cima Dá choque Machuca seu personagem Dá um dano Muitas vezes que pega muito Né É uma luta Que é um pouco cansativa Porque eu senti Que ele tem bastante vida Também Ele foi um boss Que foi difícil sim Derrotar ele Na primeira fase Ali Principal Que ele dá muito dano Ele tem uns golpes Cara Que é realmente complicado De você conseguir lidar Com ele Né Que chega um momento Você fala Mano Parece que eu não estou Progredindo o quanto Eu queria nessa luta E acaba sendo Que a primeira fase dele É muito complicada Já a segunda fase Que vira aquela loucura Toda lá Gigante Luta entre gigantes Né Aquilo ali É bem tranquilo É bem de boa Aí você chegar até ali Você chegou ali Você já derrotou o board Basicamente Porque esse segundo momento É só pra você apreciar Mas a primeira fase do Irland Cara É uma coisa Bem complicada E ele é um boss opcional Que faz jus Que ele é tipo Um boss opcional Pós-jogo Então a tendência Ele realmente Ser um boss Muito difícil E bem Esse aqui foram os chefes Pra mim Mais difíceis de Black Myth O Kong Deixa aí nos comentários Quais que pra você São os mais difíceis Do jogo Como eu falei É algo que pode ser Muito pessoal Pode ter um chefe aqui Que eu derrotei De primeira a segunda E a galera ficou Dez vezes Deixa aí pra gente saber É isso Um grande beijo Um grande abraço Um beijo Um beijo Um beijo Um beijo